e fala galera do youtube tudo beleza sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal hoje estou aqui com uma gameplay diferente aqui no canal né hoje estou aqui com esse jogo aqui que é o turbo league estou juntamente com a presença aqui do coach né coach fala aí e aí rapaz olha o seu mortal que eu prendi olha faz aí é moleque é o mortal do pinhão bom como eu disse para vocês estamos aqui no turbo league nesse jogo aqui bem semelhante ao rocket league né só que para o celular eu toco aqui com o coach né e galera seguinte se vocês quiserem mais gameplay desse game aqui já deixa o like compartilha beleza que o like ajuda a divulgar o nosso trabalho e comentem aqui também se você está gostando se você quer mais beleza é porque eu tô pensando em começar a trazer jogos diferentes aqui para o canal mas isso vai ser possível com muito com o apoio de vocês beleza então é nóis bora lá né coach olha o coach galera cara é profissional aqui no jogo eu sou um bote mano eu erro o gol mano não sei jogar futebol muito menos jogo de carro mano não sei nada mano futebol também não sei jogar não para ser sincero mais alguém tá lá vai olha o som é que eu mandei a bola na cara do gol mano não não sou animal e aí tinha uma idéia eu tinha uma idéia eu tinha uma idéia eu tinha uma idéia fala brincadeira vamos fazer uma brincadeira é o que sabe que a brincadeira do goleiro e o outro que eles vão gol o que eu tenho você e não vou fazer um gol eu vou fazer algo que eu vou fazer dessa vida beleza 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 tá pronto tá pronto espera no vou para mandar pois é galera hoje é brincadeirinhas em jogos diferentes Ah não, eu mesmo faço o gol, eu mesmo erro o gol, meu O cara veio, deu um pulo, mano Eu perdi a bola Bora lá, moleque Nossa, galera, olha isso Parece que não, mas o cara conseguiu Vamos jogar o jogo normal Deve ser melhor no goleiro do que eu, mano Nossa, galera, olha isso O cara me chutou pra longe, não foi nem a bola, fui eu Não, não vai fazer o gol antes de mim Não Sou horrível nessa porra Vambora Mano, olha isso, mano Olha isso, cara Não, olha isso Não, olha isso Simplesmente Deveria ter falta nesse jogo Deveria nada Se fosse isso, eu estaria morto Eu só sei jogar desse jeito Olha isso, galera Dá pra voar no jogo Que é bem interessante também Dá pra voar Olha, agora é impossível ser Eu vi Eu vi que partiu do C Não, não Olha isso Olha lá, olha lá Você dominou na bola Pera, pera, pera Vamos ver o replay Você lá dominou na bola Neste certinho Agora chega eu E pá É o que, mano O que é? O cara está ali, mano Ai, galera Estou vendo a minha mãe O meu jogo começou a travar, velho Olha isso Eu não sei se você Errei um gol na cara Gente, se vocês comentarem aí O coach é muito ruim Eu não vou brigar, mano Eu sei qual é a verdade Sei qual é a mentira, mano Que isso? O que eu estou arrumando, mano? Eu estou fazendo por conta aqui, meu Deus Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Ajeita, ajeita Não, 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 não Olha isso, mano Está aqui na cara do cara Na cara do cara Não O que é isso? Pega essa bola Esquece A bola Você está empurrando a bola A bola do nada vai para trás Ela é puxada para trás Ela é obrigada, né? Bora, bolinha Bora Que é a hora De aceitar O gol do coach Bora, bolinha Bora Não O que é a bola? Eu vou fazer gol contra mim, galera Meu Deus Não vai não Vou contra mim Vamos embora Não A bola está ali ainda E vamos fazer o gol Só para representar a galerinha do canal Por favor Não 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 É, galera Parece que vai ser Ou vai ser Ou o jogo vai acabar Ou vai acabar Que a gente vai ser Morte súbita, né? Não é, coach? Tempo extra Ah Bem Vou Vou fingir Porque é quem mais ganhou Por É Negócio, né? E o que o Croft Não deixou Porque esse cara deixou Eu olho a cara dele Eu sei qual é a cara dele Então É isso, né? Não, 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 não É isso, também Não Não Você solta essa bola aí, rapaz Eu vou fazer gol Olha, a bola já está aqui, ó Ah, coach Para com isso, coach Eu estava no meio Na frente do gol Com a bola, mano Olha isso, mano Olha o cara do meio Na bola E aí Olha 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 moleque Acho que agora é impossível Acho que agora o jogo acabou Ah não, mano O cara consegue arranjar um jeito Impedir Fazer um gol Que rio Não, a gente está na arte de mandar um mensagem Não, 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 não O quê? A gente está na arte de mandar um mensagem Você também viu Não E olha Meu coach, você tirou a bola de mim, rapaz Olha Nossa, ele me capotou aqui, meu Nossa, eu pensei que podia dominar a bola no ar Mas parece que não é o meu forte Não Falta 25 segundos, mano Eu tenho que fazer gol no coach Não Não Não, 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 não Boa, ele é vesgo É É, galera Acho que hoje Vai terminar num empate aqui Entre um empate e um BR É, meu amigo Parece que acabou É Foi um empate, mas você ganhou mais pontos Nada Pois bem, galera Acho que o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não sei se o vídeo ficou muito curto Não sei se deu 5 minutos Provavelmente não Mas eu espero que vocês tenham gostado Eu não estou fazendo mais para não dar mais tempo Beleza, galera Porque assim fica difícil também, né Não Não Eu não aceito Terminar com uns 1 a 0, não Enquanto você está falando Eu ainda estou ganhando Cara, eu fui capotado Eu vi, eu vi Aperta nesse botão Deixa eu começar aí para você ver Nossa, cara Caralho Vocês viram isso? Bora Ai Vamos Vamos embora Que novo, meu querido Não 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 Ficou contra ainda Contra Um gol contra Um gol contra